Oi, 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 galera! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo legal, né? Então, como vocês podem ver aí, né? O vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês É como fazer a capa, né? O banner do seu canal do tamanho certinho, gente E, tipo assim, funciona muito essa técnica, sério Eu amo demais e, tipo, na moral, essa técnica que eu vou mostrar para vocês Eu não vi de ninguém, real, gente, real mesmo, estou sendo verdadeira com vocês Eu não vi de ninguém e, tipo, eu fiz sozinha, gente, assim Não vi de ninguém, não Eu não estou lembrada se eu vi de alguém Mas, não, eu vi sim Mas esse negócio aqui, tipo, de colocar no meio De não sei o que, sabe, gente? Eu acho que eu não vi de ninguém, gente, é porque eu não estou lembrada, tá bom? Mas, realmente, se eu vi, qual é o problema também, né? Mas, é isso, gente Sem blá, blá, blá Vamos para o vídeo E, antes disso, a galera tem que falar uma coisa para vocês É, só uma coisa que eu fiquei muito, muito, com muita raiva Eu fiquei muito triste Porque eu... Qual o nome, gente? Eu nem estou lembrando Eu esqueci a senha do meu Instagram Daquele lá, é Limanderlainjnf14 Eu esqueci completamente a conta do meu Instagram, gente Eu esqueci completamente Eu fui burra porque eu não anotei, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito achada comigo mesmo Mas fazer o quê, né? Nem tudo sai como a gente quer E é isso, né, gente? Aí, eu fiz outro Vou deixar ele do lado para vocês Que é Limanderlainjnf Essa parte continua a mesma Mas é 144 Não é mais 14 É 144 Adicionei só mais um 4, tá bom? E O perfil também está outro Entendeu? E é isso Se eu conseguir, eu vou deixar a foto aí Do meu perfil para vocês Tá bom, gente? E é isso É... Vamos lá para o vídeo Sem muita enrolação É isso, né? Partiu Ah, gente Eu esqueci de falar uma coisa Eu vou fazer isso no Pix... PixCart Eu tenho mania de falar isso É PixArt, gente Porque ele é muito bom De fazer essas coisas De verdade Bom demais Aí você vai lá e instala o PixArt É esse aqui, ó Eu já mostrei como você usa ele Em um vídeo aí do canal, tá? Vai lá Curte Comenta O que você achou do vídeo Desse aqui também Entendeu? E é isso Vamos entrar no PixArt Aí aqui, galera Você vai entrar, né? Dá para pular Aqui em cima, ó Dá para pular Para você editar sua foto Fazer seu banner, né? Do canal Sua capa do canal É... Sem botar a senha de nada Eu vou pular, né? Porque eu não quero ficar botando senha Aí, gente Eu vou até passar aqui Minhas fotos, né? É horrível Aí você vai vir aqui Nesse negócio de pesquisar Você vai apertar naquele mais, gente Eu esqueci de falar Você não esqueceu de tudo Você vai apertar em um maisinho Que aparece no começo Aí você vai apertar Nesse negócio de pesquisar aqui Que apareceu aqui, ó Em cima Vai apertar nesse negócio de pesquisar E eu vou... Simplesmente eu vou apertar Nesse negócio de fundo Fundos, normal Sabe? Para fazer a capa Hum, qual eu escolho, qual eu escolho E você que gosta de fazer Aqueles bem tumblerzinhos, sabe? Você escolhe um bem bonito Mas que não tenha Eu te aconselho, é claro Que você escolher que não tenha Você escolher um fundo Que não tenha muito detalhe, sabe? Porque você pode colocar Figurinhas, sabe? Emojis Você pode colocar várias coisas Então Você escolhe aí, tá bom, gente? Vamos ver aqui Pode escolher de uma cor só Sem detalhe nenhum também Você que sabe, tá bom? Vou escolher aqui, gente Escolha qualquer um Que é só para mostrar mesmo Acabei Tem que escolher um com detalhezinho Pelo menos, né? Só para Dar um tchanzinho, né, gente? Ai, gente É muito difícil São muitos lindos Ai, sei lá Não dá até raiva Porque Não dá para escolher aqui, gente Que são Todos lindos Todos maravilhosos Mas, né Eu vou escolher esse aqui Que Eu fiz Eu fiz A capa do meu canal Com esse Então só para mostrar para vocês Eu vou escolher esse, né? Esse aqui, ó Apertar É só apertar, tá? No que você escolhe Que você quer Ai, você vem aqui Em ferramentas Recortar Só você ir lendo aí, né? Ouviu o que eu estou falando E ir lendo É Esse negócio aqui, ó Ai Esse negócio aqui do Twitter Vou escolher esse tamanho Tá? Para Para o Capa do canal, gente Isso que eu estou falando, tá? Você vai apertar esse aqui É aquele negócio aqui em cima, né? Para Ver se está tudo certo Aí você vem em adesivo Adesivo não Vamos aqui em texto Para escrever o que você quiser escrever aí, né? Ah, vou escrever Jennifer normal Silva, né? Que é o nome do meu canal Colocar bem no meiozinho Mas Gente, eu não vou mudar A capa do meu canal, tá bom? Não vou mudar Agora não No caso, né? Agora não Ah, e você tem esse negócio aqui, ó Que é a risca Que é a borda, né? Do Da palavra Do texto Da frase Que você colocou Não sei porque eu estou gritando Mas é isso Não dá em nada, né? Não sei que manhã é isso que eu estou falando De dar em nada Mas não vai em nada mesmo E Gente, aí Você escolhe o que você quiser Na verdade, né? Vou escolher um pretinho aqui E é isso Vermelho e preto Flamengo, né, meu amor? Só para quem é flamenguista Eu nem vou deixar preto e vermelho, não Mas Como eu limpei do flamengo Eu vou deixar assim mesmo Bem Trânea Então, gente Aí vem aqui adesivo Tá bom Gente, você pode Eu te aconselho A não escolher um adesivo Da mesma cor Ou quase parecido Com a cor do seu fundo Porque daí Não vai dar para a pessoa ver direito Não dá para ver direito, entendeu? Até foto sua você pode colocar Entendeu? Só que recortada Porque o tamanho é muito pequeno De verdade Aí Olha, gente Ai, amei Ai Você pode escolher esse negócio de YouTube, né? Agora que eu achei Gente, eu nunca tinha visto isso Esse negócio de YouTube Do YouTube Ó, vou colocar esse negócio de YouTube aqui, né? Aí ficou muito brabo Brabo, gente Para quem não sabe Que esse palavreado Do brabo É tipo Ficou, tipo Muito top, sabe? Muito Ai, gente Muito maneiro Tipo isso Tipo não É isso Ó Tem vários Ó, vou Tem esse negócio de pesquisar aqui, né? Para você ir lá pesquisar Os que você quer Tem em Tumblr Aí eu vou escolher esse negócio aqui Esse adesivo aqui, ó Bem Tumblrzinho, né, meu amor? Só para os Tumblrzinhos Mentira, gente Que eu não sou Tumblr Mas mesmo assim Fica muito bonitinho Gente, tá ficando assim Muito sei lá, né? Porque eu tô colocando Negócio sem ordem Tô nem aí, entendeu? Mas vai assim mesmo, né? Porque vai dar em quê, né? Se eu colocar sei lá Só tô mostrando mesmo Ai, gente Nem sei Ai, gente Tem em cada coisa Tumblrzinha aqui Ainda mais para você Que gosta de coisa Tumblr, né? Ai, gente É só Quando aparecer esse negócio assim Só você apertar aí Nesse xizinho aqui Mas nem aparece sempre Só quando você aperta Tem alguma coisa Que não pode apertar Olha Tem esse coraçãozinho Que eu não sei se eu deixo ele No final do Do Jennifer Silva Acho que eu deixo Deixo assim Não, acho que eu vou botar Um emoji No De um lado, né? De um lado do meu nome Ai Vou pesquisar aqui Que fungos o quê? Só Tumblr, só Tumblr Bem Tumblrzinho, né? Deixa eu ver aqui Alguma coisa Para colocar do outro lado O que eu vou deixar É Um emoji de um lado Outro emoji do outro Aquelas coisas, né? Bem Tumblrzinha Gente Eu amo coisa Tumblr É Para ficar bem parecido, né? Que são bem parecidas As cores em volta Eu vou deixar Se bem que o azul Desse X Nem vai aparecer muito Mas deixa Porque eu Eu vou deixar Porque eu só estou mostrando Olha, gente Como ficou, né? Minha capinha Meu banner Bem bonitinho Bem Tumblrzada, né? E é isso, gente Vamos lá agora, né? Mostrar a técnica Mágica aí, né? Para você conseguir Colocar do tamanho certo Lá na sua capa Sem problema nenhum Para você não ficar estressado E é isso E não sei o que Aí você agora vai salvar E para salvar É só apertar nessa setinha Para o lado Que está apontando para lá, né? Aí você Aí tem aqui Para você É Enviar Você postar no Facebook Para você mandar Para alguém no WhatsApp Para você postar no Instagram Se você foi Se você editou alguma foto E quer Já postar logo Entendeu? Porque tem pessoas que assim Aí acabei de editar Minha foto Aí já Manda direto Entendeu? Aí Você vai vir aqui E salvar na galeria Volta para lá, né? Só vou pausar aqui Aí, gente Eu voltei aqui para o início Mas tem que salvar Antes de Tirar, tá, gente? Pelo amor de Deus Não esqueçam Não esqueçam Não esqueçam de salvar Tá bom? E, gente Falar em salvar Não esque... Falar Quer dizer Não esqueçam Não esqueçam de deixar seu like Por favor Porque tem muita gente que Tipo, assiste o vídeo Só que não Deixa o like Não se inscreve Então se inscreve no canal Que é muito importante Muito importante também Você deixar seu like E comentar, tá bom? Para ajudar a amiguinha aqui E para interagir com o canal Tá bom, gente? É isso Agora você vai vir aqui Em... Aqui, né? Aqui, né? Aí você vai escolher uma cor Tipo... Eu vou escolher um azul Porque o... Meu fundo que eu usei lá Foi azul Eu não sei se eu escolho esse azul Mais claro ou forte Sei lá, eu vou escolher esse aqui mesmo Mais fortezinho, né? Aí você pega Aí... Tá do... Aí você vem aqui Vou cortar Vou cortar, ó Aí você vai lá E bota YouTube Eu acho que tá também certo Não... Aí você vem aqui em cima Para você ajustar Ó, vou mostrar Você pode vir aqui em cima Para você ajustar É só apertar Acho que é 1.252 Não sei Eu não lembro 2 Ai, gente Eu não lembro Eu vou tirar, sabe? Vou deixar do jeito que tá Porque... Se ele tá falando que é do YouTube É do YouTube, né, gente? Não, mas é melhor eu verificar isso Eu vou ali rapidinho, né? Vou pausar aqui rapidinho Para ver o tamanho certo Que... Coisa... Que coisa... Que precisa Porque aqui eu me confundo Um pouco, gente Aí eu volto aqui Com vocês rapidinho, tá? Valeu Então, galera Voltando aqui Eu vi que o tamanho é 2.000 A largura, né? 2.000 Eu acho que é 48 Por 1.152 Aí foi, né? Você apertando esse negócio aqui Para ir, né? Para recortar o tamanho que você pediu E é isto Aí você vem aqui Passa para o lado Passa para o lado Vem nesse negócio aqui De adicionar foto Tá um maizinho ali do lado E tudo, né, gente? Aí você vem aqui na foto No negócio que você criou Aí a técnica é Né? Final O negócio final aqui agora Você vai colocar Simplesmente Simplesmente mesmo Você vai colocar Essa fotinha que você fez É... Esse... Essa capa que você fez Né? Para o seu canal No meio do negócio No meio, ó Já vai... Vem... Até te corrijo o negócio aqui No meio Você pode deixar o tamanho que você quiser Né? No meiozinho mesmo Olha só No meio, pronto No meio Aí... Assim, ficou assim Mas você pode botar Se você botar assim Tipo... Assim, ó Muito pequeno Pode ser que... Pode ser... Gente, eu estou falando muito baixo Credo Pode ser que... Pegue mais... É... Isso aqui Esse... Essa partinha em volta Toda aqui Azul Do que... Eu quero ficar bem no meio mesmo Ah, até te corrige, sabe? O bom do cíplicativo é esse, gente Cíplicativo é maravilhoso Que isso, cara Que isso Cíplicativo é maravilhoso Ai, nem gosto, né? Aí você pode colocar também Aí, gente Assim Pronto, tá no meio Gente, tá no ponto certo É só você salvar Né? E postar Pronto Postar não, gente Ah, só você salvar E colocar lá Gente, lá Tipo, fica maravilhoso Agora, pra quem não sabe Eu vou ensinar Como se colocar É... Na capa Porque tem gente que não sabe Por onde se coloca Tananã, tananã, tananã Tananation Aí eu vou mostrar, tá bom? Vamos lá, né? Então Aí você vai salvar, né? Claro Gente, eu gostei Ficou até tablerzinho Ficou até bonitinho, sabe? Com aquele negócio de youtuber Aí vou ver aqui Na página inicial Você vai lá no... Não sei falar o nome disso aqui Desse negócio aqui, ó Aí É porque tem... Deve ter alguma página aberta lá Você quer ser que lá Aí eu vou pausar aqui E vou... Se tiver alguma página aberta Eu vou tirar Pra vocês não ver nada de errado Sei lá, né? Vai que já esteja aberto, né? Tem que saber pra vocês Como se entra o negócio E como eu já tinha falado, gente Já... Já tava aberto lá Aí eu vou pesquisar aqui Youtube Você vai abrir, né? Aqui do lado tem esses três pontinhos Você vai apertar Vai tá... É... Versão para computador Não sei por... O meu não tá ativado Mas do mesmo jeito Já tá, entendeu? Não sei por quê Mas já tá Mas é isso, né? Aí você dá um zoom aqui, né, galera? Calma aí, né? Você dá um zoom aqui E vai lá no seu... Aqui na fotinha, ó Do seu canal Você vem aqui, né? Você aperta aí na fotinha do seu canal Agora eu vou esperar carregar, né? Aí abriu Aí, galera Você vem aqui em... É... Estudo de criação Aí, né? Depois que você vem aqui em estudo de criação Gente, calma aí Deixa eu pausar aqui, né? Aí, depois que você veio em estudo de criação Você vem e exibir canal E esse negócio aqui não entra logo Já tá acabando o tempo da... Da gravação de tela Acho que é até só 18 minutos Aí você aperta aqui, né? Na capa do seu canal Aí vai ter um lapizinho do lado Você dá um zoom, né? Você aperta no lapizinho Editar arte do canal Tá acabando o tempo, gente Aí vai aparecer aqui Selecionar Selecionar Uma... É... Selecionar Uma foto do computador Se for apertar Vai lá Vai adicionar a foto E vai E vai E vai É isso, gente Já tá acabando o tempo aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu like É isso Beijos Até o próximo vídeo Vão lá no meu Instagram Me seguir E é isso Beijo Tchau 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 Tchau